O Boot HL do Hugo Leonardo funciona? Vale a pena? Se você quer saber mais informações sobre o Boot HL, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te dar dois motivos para você não comprar esse Boot e eu vou te dar um alerta para você não perder dinheiro. Então pessoal, como que eu conheci o Boot HL do Hugo Leonardo? Esse Boot, ele funciona dentro da EQ Option. Se você não sabe, a EQ Option é uma corretora que trabalha com opções binárias. E eu conheci esse mercado de opções binárias em mais ou menos um ano e meio. Em um ano e meio que eu conheci esse mercado e que eu comecei a operar dentro desse mercado de opções binárias. Eu conheci através de um amigo, que a gente trabalhava junto, hoje ele trabalha em outra empresa e ele me apresentou esse mercado de opções binárias, ele comentou comigo, me explicou um pouco como é que funcionava e eu resolvi assistir alguns vídeos no YouTube de pessoas falando como é que funcionava esse mercado, como é que eu conseguia operar dentro da EQ Option e resolvi colocar uma grana para começar. E aí pessoal, eu já te dou um alerta já de cara, toma muito cuidado na hora que você está entrando para operar nesse mercado. Por quê? Tem pessoas que falam que é simples. Não, não é tão simples. Você tem que analisar gráfico. Para muita gente isso é difícil. Realmente não é tão simples assim. Então, o que aconteceu comigo? Eu coloquei grana e quebrei minha banca. Eu não fiz uma gestão de banca como deveria ter sido feito. Eu fiz algumas entradas que eu ganhei, mas infelizmente as entradas que eu não ganhei eu acabei perdendo meu dinheiro e quebrando minha banca. E com isso eu acabei desanimando desse mercado. Eu fiquei um bom tempo parado, sem operar na EQ Option, não queria nem saber de entrar, porque eu perdi dinheiro e isso aí me decepcionou muito. Foi quando eu vi um anúncio do Hugo Leonardo no Instagram, falando sobre o GULT HL. Vi comentários de outras pessoas, depoimentos de outros alunos também, falando que tiveram resultado. E eu entrei na página de vendas. Inclusive eu vou até deixar aqui no primeiro comentário fixado, na descrição do vídeo, o link do site oficial por onde eu comprei o GULT HL. Então pessoal, entrando na página de vendas, eu pude ver que tinha o depoimento de outras pessoas também que estavam fazendo o uso do GULT HL e que a certividade dele chegava a 95%. Lógico, se você encontrar alguém falando que algum robô, algum GULT vai te dar um acerto de 100%, você pode ter certeza que isso é mentira, porque não tem como. É impossível acertar sempre. Você vai ter perda. Só que o que você tem que ter em mente? A visão de longo prazo. Você tem que pensar o seguinte, dentro do mês eu tive mais perda ou eu tive mais lucro? É isso que você tem que ter em mente. Você tem que visar sempre o lucro. Então você ter algumas perdas dentro do mês é o normal. Você tem que pensar o seguinte, você tem que ganhar mais do que perder. Você tem que pensar no médio prazo, no médio e longo prazo. Então, pessoal, eu vi que a sala de sinais, que os sinais que o GULT HL passava pra gente simplesmente copiar e colar dentro do GULT, eram muito bons. Até porque outras pessoas já comentavam isso. Eu resolvi comprar o GULT HL, porque eu vi que ele tinha 7 dias de garantia. Então, se eu não tivesse nenhum retorno, eu poderia pedir o meu reembolso. Só que logo depois que eu coloquei o GULT, o robô, pra poder operar, eu já fui começando a ter lucros. Eu coloquei uma grana de novo na EquiOps, resolvi apostar no GULT HL, e eu coloquei uma grana pra poder voltar a operar. Como eu tinha parado, minha conta tava... Pensei até que tinha encerrado a conta, mas tava ativa ainda. Botei pra operar. E aí eu comecei a fazer a gestão da minha banca. Comecei a fazer a gestão de forma correta, que é até ensinado lá dentro do curso. Comecei a copiar e colar os sinais. E comecei a ter resultado. Foi aos poucos aumentando minha banca. E, pessoal, como eu comentei lá no início do vídeo, dois motivos pra você não comprar o GULT HL do Hugo Leonardo. Primeiro, se você pensa que você vai comprar esse GULT e você vai ficar rico, milionário, você pode ter certeza que esse GULT não é pra você. Ele, como o próprio Hugo Leonardo fala, é pra quem tá buscando uma renda extra. Quem tá buscando complementar a renda. Ele não vai te deixar rico do dia pra noite. Segundo ponto, como eu acabei de falar, você não vai ficar rico nesse mercado do dia pra noite. Por quê? Isso vai depender muito da sua banca. Vai depender do que você colocar de banca e, principalmente, de como você vai gerenciar a sua banca. Porque se você não fizer isso, você vai perder dinheiro nesse mercado. E o alerta que eu queria passar pra vocês é o seguinte. Como esse GULT está sendo muito procurado, está sendo muito vendido, tem pessoas que estão pirateando o site oficial. Você tá pensando que você tá comprando no site oficial, você tá comprando no site falsificado. Tá lá colocando suas informações. E você, além de não receber o acesso ao curso, além de não receber acesso a sala de sinais, você vai perder o seu dinheiro e corre risco de ter o seu cartão clonado. Então, pessoal, muito cuidado na hora de comprar. Eu vou deixar o link do site oficial aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Eu espero que esse vídeo possa ter te ajudado, possa ter aberto sua mente. Então é isso aí. Forte abraço. Valeu. Tchau. Tchau.